Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, PIX, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIX. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Qual conteúdo vocês querem, chat? De aprimoramento, de contrato ou de batalha? Batalha! Então vamos criar uma batalha aqui. Lembrando, CSGO.net, cupom Profit, 30% de bônus no seu depósito, tá? Oh, o Tocho acabou de ganhar na Saulo Mini. Mano, eu vou só rapidinho aqui, ó. Vou até ganhar alguma coisa na Saulo Mini. Escrita acabou de ganhar. Vou até ganhar alguma coisa. Rapidinho, rapidinho. Tá... Nada... 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 Eu vou para Invisible. Pagou. Será que pagou todas as aberturas? De pá, pagou todas as aberturas. Ou não? Não. Se não pagou, devolveu bastante. Oh! Agora... Agora esquece, né, papito? Agora estamos no lucro forte. É cupom Profit. Esqueça tudo. Mais 10. Eu quero o hat trick aqui. Quero o hat trick. Oh! Aqui acabou. Amassamos. Tá lá. Já vou botar essas duas pro bolso e fazer um sorteio diário dessas duas skins que a gente vai trocar. Pode ser ou um kit ou dois vencedores. Dois vencedores é melhor, Saulinho. O que vocês acham de duas talons? Uma Rust Coat e uma Ultra Violet. Dentro? Dentro demais. Então bora. Talon Rust Coat. Talon Ultra Violet. Estamos praticamente com o valor que a gente entrou e estamos com essas duas facas na conta já. E nesse mês de setembro estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Terão 140 mil reais em skins fade para vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Karambit 99% Fade, M9 Baioneta, Talon, Nômade e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Deixa eu fazer a batalha que eu prometi que eu ia fazer. Vou colocar 5 Easy Knife. Uma, 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 uma. E uma assim para terminar em grande estilo. 500 e lá vai pedrada doll. Fé. Aqui se der ruim a gente perdeu todo o lucro. Opa! Chupa esses bots. Ganhei já. Aqui já deu nóis. Aqui já deu nóis. Aqui já deu nóis. Cash. Já estamos sem doll para frente. Opa! GGWP. Só vamos ver o que que nós ganhou. Só vamos esperar ver o que que nós ganhou. Porque aqui já deu nóis. Ticaraca, 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 ticaraca. Toma! Amassamos. 500 doll. 100 e poucos doll. 400 doll. 200 doll. Quanto que essa batalha rendeu? 1.500 dólares. Mais uma. Mais uma. Mais uma. A gente está num lucro infinito. Foda-se. Bora. Não veio nada. Dá para buscar. chupa seus botes. Chega, cara, chega. Esquece, guys. Eu vou fazer mais outro. Só que agora eu vou fazer uma fortíssima. 1.000 dólares. Eu estou sortudo mesmo. Se nós perder, nós continua no lucro, certo? Então, bora. Mais de 6.000 reais na batalha contra 3 botes. Começamos bem. Ok. O bot pegou a Glock Fade, o outro pegou a M9 Marble Fade. Nossa, se nós tivéssemos ganhado isso aqui era muita porra, velho. Foda-se, eu vou mais uma. Começamos bem mal. Muito mal. Ai. Porra! Chama, Clã! Caralho, eu achei que eu tinha me lascado. Quantos dólares rendeu isso aqui? 4 mil dólares. Esqueça absolutamente tudo. Fazer uns contratos com essas daqui. Duzentos? Duzentos? Ah, eu fui colocando os bagulhos, passou do ponto, né? É, vai que vai, vai que vai, vai que vai. Ah, tá bom, tá bom. Porra, agora o contrato vai dar bom, irmão. Eu vou firme. Foi só contrato abalante até agora. Eu vou firme nesse. 1.200... Tá, parei, 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 parei. Por hoje já tá bom, guys. Fizemos muita loucura por hoje. Tamo com 5k de saldo. Já pegamos essa talon de 380 e mais outra talon de 380. Pô, tamo com 5k aqui. Vou mais uma batalha de 800 doll. 10 caixas de 80 doll. Tem caixa de 80 doll? Tem. Pra ficar legal. Pra acabar. Vamos. Só mais essa. O Albert saiu na frente. O Joey passou o Albert. Encostamos em todo... Opa, não. Ah, aqui já foi. Quem ganhou forrou, né? O bote de 8. Dá pra brincar mais uma? Dá mesmo, velho. Dá pra ouvir essas skins de 150 doll aqui, ó. Bote aí, Bob. Ah, aqui já foi, velho. Opa! Tamo no jogo. É, não tamo não. Aqui já foi. Olha a Alpe, que vagabundo. Tá bom, tá bom, tá bom. Fala pra tu, guys. 400 doll. Nós faz milagre lá na Invis. Nós faz. Não é faz. Puta, pior que 400 doll pra abrir a Invis é pouca grana, né? É só 20 caixas. Se não vier, acabou. Repou. É. Puta que pariu. Acabou mesmo, filha da... Acabou pro 7 cigonetes. 10 mil dólares, caralho. Se fuder, porra. Respeita, ó. Ó. O rei do profite, caralho. Ah! Ah! É aí, Alpe Gangne, porra. Esqueça tudo. Esqueça tudo. Esqueça tudo. Agora eu vou vender mesmo essas porras tudo aqui, ó. E vou fazer a batalha do século. Eu não tô nem vendo. Que se foda. Ó. Calma, calma aí. Uma de cada já tá legal. Aí. Aí. Legal. Bora. Toma. É. NT. NT. Será que ela vem como, essa Gangne, galera? 8 mil dólares é uma Gangne veterana de guerra, pô. Eu tenho a fio de teste de... Nossa. O negócio aqui é deixar ela parar de esperar entrar outra coisa, né? Que é hal a gente sorteia de... Mês sim, mês não, né? Mês sim, mês não tem hal. A Gangne seria um sorteio muito diferente. Chegou. Cortez. BR também, hein? Mais 2.500 essa daqui. Então aqui nesse dia vai ser um sorteio de 5.400 reais. Teve a bet de 100... É, velho. Vou mostrar aqui no vídeo também isso aqui que nós fizemos hoje. Eu apostei 10 mil reais pra Furi e pra Imperial ganhar. Voltou 84 mil e antes eu já tinha feito uma de 2.500. Aqui eu não tava acreditando muito. Aqui eu tava acreditando mais. 12.500 reais virou 108 mil. Mano, a gente tá num dia assim... Diferente. A gente tá num dia atípico. Deixa eu só tentar pegar mais uma skinzinha pra vocês aqui como quem não quer nada. Pô, uma Bayonetta Marble Fade não é dentro, não? 15 dólares. 5, 6, 9, 10, 300. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah! Elas por elas, né? 690 virou 700. Tá ótimo. Ah, e ela não tá disponível. Vou pegar uma Butterfly pro Seijo então. Butterfly, Butterfly. Não tem como. Ah lá. Butterfly grade de safari. Tá na casa dos 4.500. Ai, que good. Ah lá, velho. cssgol.net, cupom PROFIT. 30% de bônus no seu depósito. Vou mostrar as skins lá dentro do jogo pra gente finalizar o vídeo. A Butterfly de vocês aí. Butterfly, Butterfly. Tem o que falar. A Talon. Tá lá. E a outra Talon. Inclusive, tem frase do chinês pra vocês, velho. Não é pra mim, não. Porque essas facas não é pra mim. Você é sempre melhor que os outros. Pelo menos pra mim. Ah! Que mês poeteiro. E a outra aqui. O amor nunca murcha. O amor tem sua hora de florescer. Ah! O chinês poeteiro, velho. Os chinês são tudo fofos assim, guys. É isso, guys. O chinês mandou falar aí pra vocês. Pra vocês usarem o cupom PROFIT. Que você ganha 30% de bônus e ainda participa de sorteio pra caralho. É nóis. Tamo junto. Um beijo. E fui. E aí